Hey baby, se tudo o que tu queres é estar comigo numa noite de desejo Hey baby, se tudo o que tu queres é estar comigo numa noite de desejo Hey baby, se tudo o que eu quero é estar contigo e saciar o meu desejo Vou-te deixar louca, bebê do teu corpo, todo esse desejo que escorre da tua boca A noite é nossa, ela é essa nossa Remexe o bumbum, faz tudo um tum-tum, podes vir sem medo que eu guardo em seguido O teu desejo, o meu desejo Remexe gostoso, baby, balança Trena e balança Mexe balança Remexe gostoso, baby, balança Trena e balança Mexe balança Hey baby, se tudo o que tu queres é estar comigo numa noite de desejo Hey baby, se tudo o que eu quero é estar contigo e saciar o meu desejo Vou-te deixar louca, bebê do teu corpo, todo esse desejo que escorre da tua boca A noite é nossa, ela é essa nossa Remexe o bumbum, faz tudo um tum-tum, podes vir sem medo que eu guardo em seguido O teu desejo, o meu desejo Remexe gostoso, baby, balança Trena e balança Mexe balança Remexe gostoso, baby, balança Trena e balança Mexe balança Agora vem, rebenta a bunda no chão Bata forte, forte até parar no coração Rebenta gostosa Yeah Remexe o bumbum, faz tudo um tum-tum, podes vir sem medo que eu guardo em seguido O teu desejo O meu desejo Remexe gostoso, baby, balança Trena e balança Mexe balança Remexe gostoso, baby, balança Trena e balança Mexe balança Ei, baby Não, não, não Se você não prefere Existe